Lucas, capítulo 18, verso 9 até ao 14. São Lucas, capítulo 18, verso 9 até ao verso 14. É a parábola do fariseu e do publicano. Propôs também esta parábola a alguns que confiavam em si mesmos, por se considerarem justos e desprezavam os outros. Dois homens subiram ao templo com o propósito de orar, um fariseu e o outro publicano. O fariseu, postado em pé, orava de si para si mesmo, desta forma. Ó Deus, graças te dou, porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos e adúlteros, e nem ainda como este publicano. Jejuo duas vezes por semana e dou o dízimo de tudo quanto ganho. O publicano, estando em pé, longe, não ousava nem mesmo levantar os olhos aos céus, mas batia no peito, dizendo, ó Deus, se propício a mim, pecador. 14 ainda. Digo-vos que desceu justificado para sua casa este e não aquele, porque todo o que se exalta será humilhado, e tudo o que se humilha será exaltado. Amém? Amém? O que fica para nós aqui, de lição, é o seguinte, a verdade é esta. Com Deus, atitudes, elas valem muito mais do que palavras. É o que está aqui no verso 9. Veja, Deus, ele não se impressiona com a aparência de ninguém. Outra coisa, Jesus, ele abençoa o homem pela graça, e não pelo que o homem faz, ou que fez, ou pelo que pretende fazer. Jesus abençoa você e a mim e a todos os seus filhos, é pela graça somente. Por pura graça, por pura bondade, o ato da vontade de Deus, o ato da graça de Deus. E não é porque nós fazemos coisas para Deus. Um certo homem, em um certo local, ele sonhou que, no sonho, ele foi para o céu. E lá do alto do céu, ele via a terra. Inclusive, ele via as pessoas de sua igreja. Eles estavam em um culto. Eles falavam, cantavam. Mas, ele não ouvia nada, som nenhum. E, de repente, uma senhora, de mais ou menos 70 anos, ela foi fazer a oração. E ele ouviu a oração daquela irmã. E ele, o homem, ficou intrigado. E, olhando ao lado, ele viu um anjo. E ele dirigiu o seu anjo perguntando. Eu vi. Acabei de ver, lá embaixo, a minha igreja, que é o congrego. As pessoas falavam, cantavam. Eu não ouvia nada. O tempo todo, eu não ouvia nada. Eu apenas ouvia a oração de uma senhora, de uma irmã de idade. A oração dela, eu ouvi. Os demais, eu não ouvi. Qual a razão? Por quê? Você pode me explicar? Então, o anjo respondeu. Meu irmão, é o seguinte. Deus, ele não ouve o que você fala. Deus, ele apenas ouve o que o seu coração fala. O homem, então, acordou e ficou refletindo sobre este sonho. Veja, então, que palavras apenas de boca. Palavras de boca. É uma coisa. Agora, as palavras que procedem do coração. Essas palavras, Deus ouve, com certeza. O versículo 13. Olha, ele fala sobre misericórdia. O que é a misericórdia? Misericórdia é Deus voltar o coração para o homem, para o miserável. Misericórdia é Deus pegar o coração dele, Deus, e voltar o coração dele para o miserável, para o homem miserável. A palavra misericórdia, ela vem de duas palavras, que podemos definir assim. É de duas palavras. Miséria, do latim. Miséria e coração. Veja, uma pessoa correta, obediente às leis, uma pessoa que é um verdadeiro cidadão, observador da lei, quando ele chega diante de um juiz, ele vai até o juiz, ele vai falar a respeito dos seus direitos. Porque ele é um observador da lei, ele obedece à lei, então, quando vai diante de um juiz, ele fala dos seus direitos. Agora, um homem que é réu, que é culpado, que é um transgressor da lei, culposo, e quando ele chega diante do juiz, ele não pode pedir por direito. A única coisa que ele pode pedir é por misericórdia. Leia, esta é a grande verdade. Leia o Salmo 51, o verso 1 até o 17, para você entender melhor. Agora, ainda sobre a oração do fariseu, observe o seguinte. Na oração do fariseu, se você prestar atenção, ela contém 29 palavras. Do 9 até o 14. A oração do fariseu tem 29 palavras, observe isso. E a oração do publicano, ele falou apenas 6 palavras. Amém? Então, nós precisamos obedecer a Deus mais e falar menos. Deus, ele quer ouvir as palavras de nossos corações. É as nossas atitudes com Deus que elas valem muito mais do que as palavras. Que Deus possa te abençoar, que Deus possa ser contigo a cada dia, que Deus te abençoe muito. É o que eu te desejo muito, em nome de Jesus. E ainda vou te pedir. Se inscreva em meu canal aqui no YouTube. Compartilhe com as pessoas dos seus contatos, para que outras vidas sejam abençoadas. Eu te agradeço. Deus te abençoe. Amém.